Pimentel, uma troca de passe realmente muito envolvente, olha o que, os dois erraram gente, mas houve a falta, olha o último homem pode ser expulso, vai ser pelo segundo cartão amarelo, o zagueiro número 3 do Palmeiras, o Vasco vai jogar essa meia hora final, vai, 25, 30 minutos com um jogador a mais. O Paixão furou a bola, provavelmente ele ia conseguir travar, ele veio para travar, o Paixão furou a bola. Antes, claro, teve a falha ali e o Paixão estava ligado, por isso que os jogadores do Vasco comemoraram muito.